A polícia prendeu três homens suspeitos de furtos. Com eles foram encontrados carros e eletrodomésticos roubados. Débora, é contigo. Pois é, Silvia, uma operação conjunta aí da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Eu tô aqui também com a Rotam de volta. Eles fizeram um trabalho pra poder exatamente desbancar, desbaratinar aí uma quadrilha de furtos e roubos de carros. Há residências também. Eles, enfim, estavam dominando geral a nossa região metropolitana de Goiânia. Quem vai contar mais detalhes é o delegado Gustavo Rigo. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigada por ter vindo. Essa operação conjunta, ela já partiu de uma denúncia? Vocês perceberam através das vítimas que estavam buscando a delegacia? No último dia 9, esses indivíduos subtraíram, mediante grave ameaça, utilizando-se, inclusive, de uma arma de fogo, o veículo Ford Fiesta. E desde então, eles passaram a praticar uma série de roubos de veículos automotores valentes desse veículo. Foi subtraído, primeiramente. No dia 16, durante a madrugada, esses indivíduos roubaram outro veículo aqui na região metropolitana de Goiânia. E durante o dia, numa ação, eu até diria extremamente audaciosa, eles assaltaram uma residência. E durante esse assalto, eles levaram, subtraíram aí mais dois veículos. E após uma intensa troca de informações entre a polícia civil e a polícia militar, nós conseguimos capturar esses indivíduos na madrugada de hoje. Quantos foram presos? Três indivíduos foram presos. E aí vocês conseguiram recuperar também televisão, matedeira, aparelho de som, material do furto, né? Do roubo também. Porque eles roubaram esses carros, a mão armada. Como que era o modo operante dessa quadrilha? Eles agiam com bastante violência. No caso específico do assalto à residência, as vítimas ficaram atemorizadas. Eles restringiram a sua liberdade, enfim. Tinham lá mulheres, crianças. E a marca desses indivíduos é a violência. São criminosos contumazes, que possuem diversas passagens policiais. E o que nos causa até uma certa tristeza é saber que indivíduos dessa envergadura, desse tipo, e que tem várias passagens criminais, se encontram em liberdade. Vocês conseguiram, durante a operação, recuperar esses carros e entregar as vítimas? Sim, exatamente. Com o apoio da Polícia Militar, nessa ação conjunta, foram recuperados os três veículos que foram subtraídos na data de ontem. Tenente Marcos, gostaria de complementar. A Rotam também fez esse trabalho e se empenhou durante as diligências. Eles conseguiram, como a gente está vendo nas imagens, recuperar muitos eletrodomésticos. Mas o trabalho da Rotam nas ruas é importante também, porque vocês têm essas informações. Agora, esse conjunto de um trabalho que dá resultado. Tem mais gente para ser pega? Essa quadrilha é grande? Vocês da Rotam que sempre verem aqui. Só para ratificar o que o Dr. Gustavo colocou aqui sobre a ocorrência, em mais uma ação em conjunto entre Polícia Militar e Polícia Civil, tivemos êxito na prisão desses indivíduos de altíssima periculosidade, que são reincidentes a esse tipo de crime. E, como o Dr. frisou, é uma pena que indivíduos como esse já estejam na rua ainda. Tem mais gente para ser pega? Porque é uma pena, né? Que você prende, solta, eles voltam, são reincidentes? Esse tipo de ação, geralmente, há mais indivíduos envolvidos. Não só os que roubam, mas também os receptadores desses veículos. Mas eles agiam em quais locais específicos daqui de Goiânia? Agiam todos em Goiânia. E não tinha um local específico. Em toda a região metropolitana. Tá aí, mas como o delegado falou, obrigada, tenente, obrigada, delegado. Eram bandidos perigosos, uma quadrilha preparada, uma parte dela já está presa, recuperada, e qualquer vítima que possa também identificar, às vezes, até pelo que eles comentaram. E denuncie, né? Porque existe um trabalho de investigação e esse apoio da PM para poder dar retaguarda para prender os criminosos. E aí, vamos lá, 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 vamos lá,